E o Ministério Público do Trabalho agora mudou de local, ele vai funcionar na zona leste de Terezina. A inauguração do novo espaço aconteceu hoje e com destaque para a comemoração de 30 anos de atuação do órgão. O evento contou com a presença de diversas autoridades e marcou o início de uma nova era com muito mais projetos e ações no Ministério Público do Trabalho. Hoje o Ministério Público trabalha não só através do recebimento de notícias de fato, de denúncias, mas também através da execução de projetos estratégicos, projetos de âmbito nacional, projetos que são feitos especialmente aqui para o Estado do Piauí e isso renova nosso compromisso com a sociedade. O evento, além de inaugurar a nova sede do MPT em Terezina, celebrou os 30 anos de atuação do órgão. Durante a solenidade, as autoridades presentes relembraram toda a trajetória do MPT no Estado e os serviços prestados nessas três décadas no Piauí. É um trabalho de investigação, não é um trabalho simpático, mas é um trabalho necessário. Nós precisamos afastar as ilicitudes trabalhistas, trabalho escravo, trabalho infantil, tantas chagas, discriminação. Então você tem que dar oportunidade a todos e a todas. Esse é o papel do Ministério Público, efetivar os direitos fundamentais, sem apenas ver a parte teórica, mas principalmente que esses direitos sejam concretizados e com a atuação do Ministério Público e fica muito mais fácil com a parceria do Ministério do Trabalho e Emprego, com a necessária parceria com a Justiça do Trabalho. Então essa é a meta. A nova sede fica localizada na rua Anfrizio Lobão, na zona leste da capital. O espaço conta com um térreo e dois andares, onde ficam os gabinetes dos procuradores, auditórios e salas de audiência. Durante a solenidade, foi exibido um mini documentário, relembrando a história do órgão e detalhando o novo espaço. Quem também esteve presente prestigiando o evento foi o prefeito Doutor Pessoa. É aqui essa alegria toda para o bem de qualquer sociedade democrática republicana ter essa proteção do Ministério Público.